O que você gostaria que mudasse na sua vida? Você gostaria de ser uma pessoa mais confiante? Você gostaria de ser uma pessoa, por exemplo, mais otimista? Ou quem sabe você gostaria de ser uma pessoa mais comprometida, mais disciplinada? A pergunta é, o que você gostaria que mudasse na sua vida? E aí surge uma outra pergunta. E esta outra pergunta é, por que não consigo mudar? Se existem algumas áreas da minha vida, se existem algumas coisas na minha vida que eu quero mudar, a pergunta é, por que não consigo mudar? Leio livros, faço cursos, sigo conselhos, e por que mesmo assim não mudo de vida? Este é um questionamento? Esta é uma pergunta? Participo de campanhas, vou aos cultos, ouço sermões, leio livros, participo de eventos, e por que não consigo mudar? Aqui não tem, amém? Aqui não tem, mas eu conheço pessoas que lutam com os mesmos problemas na mesma área há 20, 30 e mais anos e não conseguem mudar. Algumas pessoas até já se conformaram, e muitos de nós cristãos usamos o temperamento como desculpa. É o meu temperamento. Eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático. E até alguns já desenvolveram aquilo que muitas pessoas conhecem como a síndrome de Gabriela. Sabe o que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu estou vivendo assim, e eu vou morrer assim. Só que a síndrome de Gabriela não serve para crente. Vou dizer de novo, a acomodação de pensar assim, eu não vou mudar, eu não consigo mudar, não serve para nós. Porque eu vou te ensinar uma chave hoje. Eu vou te ensinar um segredo hoje para mudar. Se você deseja mudar em alguma área da sua vida, e eu creio que todos nós aqui, a começar de mim, tenho coisas na minha vida que eu preciso mudar. Se nós precisamos mudar, e queremos mudar, e não conseguimos mudar, qual a chave? Qual o segredo? Qual o caminho para mudar? A chave para mudar é você ter o poder de Deus para mudar. Se você não consegue mudar, se você não consegue mudar, se você não consegue mudar algumas áreas da sua vida que você não aceita, que você não está contente, a chave para mudar é o poder de Deus. A palavra poder ocorre 57 vezes no Novo Testamento. é a palavra que ocorre para descrever o poder da ressurreição de Jesus entre os mortos. Escute o que eu vou lhe dizer esta noite. A coisa mais importante na vida de um crente é conhecer e experimentar o poder da ressurreição de Jesus. Não existe nada mais importante, não existe nada mais crucial, não existe nada mais fundamental na vida cristã do que conhecer e experimentar o poder da ressurreição. O que você mudaria na sua vida? O que você mudaria em você que você não consegue mudar? Talvez você esteja frustrado, frustrada, desanimado, já vivendo a síndrome de Gabriela. Mas eu quero lhe chamar a atenção esta noite. O mesmo poder o mesmo poder que ressuscitou Jesus do túmulo é o poder que está à sua disposição para você mudar. Eu acho que você não entendeu o que eu disse, eu vou dizer de novo. O mesmo poder que levantou Jesus do túmulo o poder da ressurreição é o poder que está disponível hoje para você mudar. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. A coisa mais importante na vida é conhecer Cristo e experimentar o poder da ressurreição. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 10 ele disse o seu propósito, a sua filosofia, o seu objetivo na vida. E Paulo escreveu assim em Filipenses, capítulo 3, versículo 10 Desejo conhecê-lo e o poder da ressurreição e ainda em Efésios 1, 19 e 20 ele também escreve Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu a mão direita de Deus. Nesses dois textos Paulo usa a mesma palavra dunamis esta palavra dunamis origina-se no português a palavra dinamite Paulo está dizendo que o poder da ressurreição como dunamis de Deus o poder da ressurreição que é como uma dinamite está à sua disposição para você mudar sua vida. Hoje à noite e nos próximos domingos nós vamos refletir sobre esse tema o poder de Deus para mudar a sua vida. Primeiro lugar o que o poder da ressurreição pode realizar por você? O que o poder da ressurreição pode realizar por nós? Primeiro o poder de Deus cancela o nosso passado o poder de Deus cancela o nosso passado Colossenses 2 e 14 a Bíblia diz assim e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária Ele a removeu e a pregou na cruz o poder de Deus o poder da ressurreição tem a capacidade de cancelar as memórias do seu passado estou falando de fracassos erros medos pecados culpa e quando falamos de cancelar não estamos falando de simplesmente esquecer os fatos até porque você não pode sofrer uma amnésia não significa que você não vai lembrar-se mais do seu passado mas quando estamos falando que o poder de Deus cancela o nosso passado Ele nos faz eliminar e neutralizar aquilo que tem efeito no seu presente o seu passado existe mas se você foi a cruz de Cristo esse passado não tem mais o poder de influenciar o seu presente e o seu futuro na cruz uma das últimas declarações de Jesus que foi pregado hoje pela manhã pelo pastor Francisco lá em João capítulo 19 versículo 30 Jesus disse assim está consumado e o pastor Francisco pregou aqui hoje pela manhã que esta é uma expressão que significa telestetai cujo significado literal é foi totalmente pago sua dívida foi cancelada hoje à noite você pode participar com alegria com poder com autoridade do sangue do corpo de Jesus porque você não deve mais nada na cruz ele cancelou os seus pecados e te deu vida e vida com abundância muita gente vive se martirizando porque não consegue esquecer o seu passado muitas pessoas vivem pesadas culpadas o cristão irmãos não pode ter uma vida pesada ser crente não pode ser uma experiência triste pesada cansada oprimida não porque que muitos cristãos estão na igreja mas se sentem presos pesados cansados é porque vivem martirizados por aquilo que fizeram no passado por aquilo que cometeram no passado por um erro por um fracasso por um deslize por um pecado e o nosso inimigo é astuto o nosso inimigo tem os seus ardiz ele vai te acusar inclusive hoje e vai dizer você não é digno de participar do pão e do sangue você não é digno de estar na mesa do senhor mas ele está te acusando mas ele é mentiroso não entre no jogo do diabo porque na cruz Jesus já cancelou os seus pecados o poder da ressurreição tem o poder de cancelar os seus pecados olha que versículo bonito Jeremias 31 34 a bíblia diz que Deus decidiu esquecer os nossos pecados isto é boas novas para você na verdade querido irmão querida irmã Deus cancelou e nos libertou para que continuássemos vivendo o presente Jeremias 31 34 a bíblia diz assim porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados Deus decidiu esquecer o seu pecado você não precisa ter um peso hoje à noite Deus cancelou o seu pecado e o libertou para continuar o seu presente Romanos 8 1 a bíblia diz assim portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e vou dizer uma coisa para você Jesus não morreu na cruz para apagar os teus pecados apenas eu vou dizer de novo olhe para mim preste atenção Jesus não morreu na cruz apenas para apagar os seus pecados ele morreu na cruz para cancelar os seus pecados pastor qual é a diferença a diferença é que quando o diabo vem te acusar porque você fez isto você fez aquilo você fez aquilo outro você pisou na bola você errou você pecou você desagradou a Deus mas se você foi a cruz se você foi ao sangue de Jesus Deus Deus olha para você e não enxerga você eu vou dizer de novo na galeria online onde você está me assistindo Deus não olha para você Deus não olha para mim quando Deus olha para você ele vê sobre você a marca do sangue de Jesus e o sangue de Jesus não apaga os nossos pecados o sangue de Jesus cancela os nossos pecados qual é a diferença pastor a diferença é que para Deus o seu pecado nunca existiu é como se você nunca tivesse pecado na sua vida o poder da ressurreição cancela o seu pecado você não precisa viver uma vida cabrunhada você não precisa viver uma vida triste você não precisa carregar a culpa do seu passado não foi pago na cruz do calvário foi cancelado na cruz do calvário na cruz Jesus apagou cancelou o seu pecado e você pode olhar para o futuro com esperança porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor quantos recebem esta palavra levante a sua mão levante a sua mão e diga glória a Deus e diga aleluia são boas novas para você Deus decidiu esquecer e apagar e cancelar os seus pecados ele não se lembra mais você você está livre amém você está livre amém você não precisa carregar este peso amém você não precisa morrer com esta culpa amém você foi livre o sangue de Jesus cancelou os seus pecados mas vamos em frente o que que o poder da ressurreição faz por nós primeiro ele cancela o seu pecado cancela o seu passado segundo o poder de Deus poder da ressurreição ele nos ensina a lidar com os nossos problemas o poder da ressurreição nos ensina a lidar com os nossos problemas veja o que a bíblia diz em romanos capítulo 8 versículo 35 quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou o poder de Deus nos ensina a lidar com os problemas da vida quantos aqui tem problema levante a mão 90% são verdadeiros e 10% são quantos aqui tem problemas levante a mão todos aqui temos problemas só tem um lugar que não tem problema é você que mais a frente na frente daquela próxima igreja lá lá não tem problema não tem dívida não tem problema de casamento não tem problema de enfermidade não tem problema de relacionamento não tem problema profissional todos aqui tem problema mas o problema é o seguinte não é ter problema é a forma como lidamos com os nossos problemas aqui está o X da questão como você lida com os seus problemas EITS preste atenção todos temos problemas como você lida com os seus problemas você veio esta noite e com certeza tem um problema te tirando a paz tem um problema que você tem que resolver financeiro espiritual material conjugal de saúde todos temos problemas a questão é como você lida com eles como você encara os problemas da vida como você lida com os problemas da vida via de regra olhe para mim preste atenção nós queremos resolver os problemas com o nosso próprio poder como é que funciona pastor o problema surge e você pensa assim eu vou resolver o problema do meu jeito eu consigo eu dou conta e sabe qual é o problema de querer resolver o problema do seu jeito você se cansa você se frustra tem gente aqui nesse auditório e me assistindo online que está cansado cansada frustrado porque você está lutando 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 tentando resolver problemas do seu jeito e cada vez mais que você tenta mais piora parece areia movediça quanto mais você se move mais você se afunda quanto mais você reza mais assombração aparece e você se sente frustrado cansado tentando resolver problema do seu jeito você se cansa você se frustra irmãos isso é uma realidade Deus está falando com você hoje Deus está falando com pessoas aqui na galeria tem gente aqui cansada tem gente aqui esmorecendo tem gente aqui frustrada porque você está dizendo pastor é a verdade eu tento de um jeito não dá eu tento de outro jeito não dá eu tento de outra forma não dá eu vou para um lado não dá eu vou para o outro não dá e eu estou cansado eu estou cansada eu estou exaurido eu estou frustrado eu estou decepcionado eu estou decepcionada porque eu estou tentando resolver o problema do meu jeito eu tenho uma palavra de Deus para você Deus quer que você pare de tentar e comece a confiar confiar eu vou dizer de novo entrega para de lutar do teu jeito você não vai conseguir você vai se frustrar você vai se desesperar o que Deus está te falando hoje é pare de tentar e comece a confiar e diga Deus eu não dou conta de resolver o problema do meu filho eu não dou conta de resolver o problema do meu casamento eu não dou conta de resolver o meu problema financeiro eu não dou conta de resolver o meu problema espiritual hoje à noite Deus está falando comigo e com você pare de tentar e comece a confiar no Deus que tudo pode no Deus do impossível no Deus que tudo faz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará para Deus não há nada impossível pare de tentar do teu jeito pare de tentar da tua maneira pare de tentar no teu tempo pare de tentar da tua forma e confie no Deus que tudo pode e Deus vai te dar o livramento que você precisa Deus está falando conosco pare porque que você está lutando tanto tem um poder à sua disposição entrega sabe queridos quando nós chegamos ao fim da linha quando nós entregamos os pontos quando a gente diz não dá então Deus entra no cenário e Deus diz para você não é do teu jeito é do meu jeito há um poder à sua disposição o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está à sua disposição hoje pare de tentar e comece a confiar quantos dizem amém quantos dizem amém por último o poder de Deus transforma a nossa maneira de viver o poder de Deus transforma a nossa maneira de viver veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 e 17 porque se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas preste atenção como você completaria esta frase como você completaria esta frase estou sempre cansado estou sempre atrasado estou sempre interrompendo o regime pastor eu estou sempre me precipitando eu estou sempre explodindo eu estou sempre deprimido eu estou sempre zangado zangada é como eu já disse aqui tem pessoas que quando acordam parece que tomam uma madeira de vinagre são amargas eu vou repetir preste atenção como você completa esta frase estou sempre deprimido estou sempre cansado estou sempre zangado estou sempre para baixo estou sempre amargo estou sempre assim estou sempre desse jeito deixe-me dizer uma coisa a você queridos nós temos um princípio na palavra de Deus que pode mudar isso Romanos 12 2 a Bíblia diz assim não se amodem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus você pode ter esse poder à sua disposição você não precisa se amoldar aos padrões do mundo não irmão você não nasceu assim você se você nasceu assim você não precisa continuar assim você não precisa permanecer assim porque o mundo não pode te moldar você pode experimentar o poder de Deus para ser transformado e transformada nesta noite tem uma paráfrase deste versículo que diz o seguinte não permitam que o mundo ao redor os fosse a se encaixar em seus modos mas deixe que Deus nos recrie de maneira que o estado mental de vocês seja completamente transformado assim vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus é boa aceitável e ela é perfeita hoje à noite nesta noite de ceia eu não sei o que você precisa mudar mas o Espírito Santo sabe e se você quer mudar existe um poder à sua disposição o poder de Deus cancela o seu passado o poder de Deus resolve os seus problemas o poder de Deus transforma sua maneira de viver fique de pé na presença do Senhor e nós vamos orar esta noite agradecendo ao Senhor pela palavra dele eu não sei onde você quer mudar mas eu tenho certeza de uma coisa há um poder à sua disposição hoje à noite curve a sua cabeça feche os seus olhos vamos orar pai obrigado pela tua palavra obrigado porque há um poder à nossa disposição obrigado porque o Senhor cancelou os nossos pecados obrigado Senhor porque estamos livres 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 já foi pago já foi consumado na cruz nenhuma acusação nenhum peso hoje à noite nós te louvamos Senhor porque não precisamos carregar o peso da culpa não precisamos carregar o peso do passado porque o poder da ressurreição o poder de Deus cancela o pecado nós te louvamos nesta noite Senhor porque podemos olhar para o Senhor e ter a solução dos nossos problemas não precisamos continuar tentando do nosso jeito não precisamos continuar cansados frustrados tentando do nosso jeito porque é um poder a nossa disposição o poder da ressurreição hoje à noite Senhor nós podemos mudar Senhor nós podemos mudar a nossa maneira de viver porque não precisamos nos moldar aos padrões do mundo porque podemos experimentar a tua boa perfeita e agradável vontade eu oro o Senhor agora por esta pessoa que ouviu esta palavra por esta pessoa que está dizendo eu preciso mudar em alguma área da minha vida e não consigo pastor eu preciso mudar em alguma área da minha história e não consigo Senhor nós oramos nesta noite para que o teu poder se manifeste para que a tua glória se manifeste para que a tua presença se manifeste e esta pessoa saia transformada mudada quebrantada pelo poder do teu Espírito Senhor nós cremos na tua palavra e nós não precisamos repetir os mesmos erros porque os nossos erros foram redimidos na cruz do Calvário nossos pecados foram perdoados e hoje à noite Senhor nós vamos nos acercar da mesa do Senhor com autoridade com alegria não há peso aqui dentro não há peso aqui não há culpa aqui não há remorso aqui não há nada no passado que venha influenciar o nosso presente porque fomos livres perdoados e na cruz o Senhor cancelou cancelou a nossa dívida e nós podemos experimentar hoje o poder o poder da ressurreição o poder da ressurreição agindo na minha vida agindo na vida do teu povo em nome de Jesus quantos podem adorar o Senhor esta noite quantos podem por alguns instantes louvar a Ele por este poder vamos igreja só adore só agradeça a Ele só agradeça a Ele porque você é livre pelas boas novas da ressurreição vamos 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 só adore a Ele e diga obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Senhor vamos igreja vamos vamos diga obrigado eu sou livre diga está pago está cancelado vamos diga eu sou livre vamos diga eu sou livre está cancelado está pago está pago está pago está consumado eu sou livre eu sou livre para adorar eu sou livre para exaltar eu sou livre para celebrar hoje a ceia do Senhor nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus vamos igreja vamos vamos este é o momento de adorar este é o momento de exaltar este é o momento de glorificar a Deus porque você é livre 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 por isso este culto é um culto de celebração por isso este culto é um culto de adoração ao Senhor Ele pagou a nossa dívida Ele pagou a nossa dívida há alguém aqui esta noite que veio esta reunião e você quer que Jesus mude sua vida mude sua história e você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida onde está a primeira pessoa levante uma de suas mãos nós queremos orar por você temos alguém hoje a noite na galeria onde quer que você esteja enquanto a igreja está intercedendo temos alguém se é uma pessoa esta noite que quer voltar para os braços do Pai se você se afastou da casa de Deus e você quer mudar de vida mudar de história hoje é a tua noite este é o teu momento dê um sinal com a sua mão onde você estiver nós vamos orar por você Deus te abençoe jovem Deus te abençoe Deus te abençoe nós queremos orar por você se você puder saia do teu lugar vem aqui a frente rapidamente os pastores ficam aqui a frente a igreja adorando a igreja adorando a igreja adorando venha Deus te abençoe jovem Deus tem um plano na sua vida dois jovens para Jesus hoje dois jovens para Jesus hoje dois jovens para Jesus hoje aleluia venha ainda mais lugar para você Rui Marcos ainda mais lugar os jovens venham Deus te abençoe mais uma vida para Jesus não a igreja não está celebrando isso não 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 eu acho que você não está na na comunhão vamos lá irmãos vamos celebre mais um jovem para Jesus mais um para Jesus mais um para Jesus mais um para Jesus Deus te abençoe mais um para Jesus vamos igreja adore a ele adore a ele mais um para Jesus mais um para Jesus mais um para Jesus mais um para Jesus adore ore, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, vamos orar com a pastora Ana Paula, onde é que está a pastora Ana Paula, ela vai orar por esses jovens, por essa irmã que está aqui à frente, glória a Deus, vamos orar agradecido ao Senhor, Jesus é o mesmo, vamos orar queridos. Senhor, nós te adoramos Pai, nós te entrosizamos Pai, em nome de Jesus somos gratos por essas vidas Senhor, que hoje declaram ó Deus, que só o Senhor é Deus, que está consumado Senhor, em nome de Jesus Senhor, venha firmar os seus pés na rocha Pai, que a cada dia a chama do primeiro amor, venha queimar em cada coração aqui Senhor, Senhor, ah Espírito Santo de Deus, escreve o nome dos teus filhos, no livro da vida Senhor, e que eles possam caminhar contigo Deus, Espírito Santo, aí estão os teus filhos Pai, aqueles que declaram nessa noite ó Pai, que não desejam mais viver as coisas do mundo, mas que se rendem diante dos teus pés, ah Espírito Santo de Deus, enche cada coração Senhor, com a tua presença, com teu amor Senhor, venha blindar Senhor, venha fortalecer Deus, que eles cresçam Senhor, em Espírito e em verdade ó Pai, que o Senhor Deus, ao olhar para os teus filhos, vejam neles ó Pai, verdadeiros adoradores, que te adoram Senhor, em Espírito e em verdade, obrigado Espírito Santo, porque nós cremos que hoje a festa nos céus, nós cremos igreja, que o céu desceu ó Pai, em nome de Jesus, e que o poder do Senhor, foi manifestado aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor, e vamos adorá-lo, Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, louco e fechar as noventa e nove, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecer-lo, mesmo assim se entregou, oh, Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, adorá-lo, adorá-lo, amém. Adore! Adore! Inimigo eu fui Mas seu amor lutou por mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Como impressionante, incrível e ousado Amor de Deus Não me deixa a cor lenta e nove Só pra me encontrar Não posso comprar o nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, incrível e ousado Amor de Deus Não me deixa a cor lenta e nove Só pra me encontrar Não posso comprar o nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, incrível e ousado Amor de Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria Com autoridade Com autoridade Tudo foi pago Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus